Abertura Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar Tu abraça, encosta a boca, norte, tira minha roupa, pega e me ama E toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo pra esquecer Algum detalhe só pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Ney Santos Um abraço, encosta a boca, norte, tira minha roupa, pega e me ama E toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo pra esquecer Algum detalhe só pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Química Química O nosso plano Que ontem à noite cê falou Quero saber se ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era um sonho Comprar um avô de que sair sem roupa Fazer história e dominar o mundo Fazer história e dominar o mundo Eu e você e ele Virar a página e esquecer de tudo E vamos pro lençol Fazer história e dominar o mundo Que se não der certo Parte o segundo plano A gente compra um banco A gente compra um banco e sai legalizando Que ficaremos bem Que ficaremos bem Está de um final feliz Porque nós estamos na chave A porta é a rua De muitas promessas De muitas promessas Muitas aventuras Isso mesmo vai se explicar Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunho Só eu, você e o mar O sol e a lua Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah O que será que toda vez que eu te vejo Meu coração logo começa a palpitar Sei que todo amor é fruto de um desejo Que de repente pode se manifestar Me sinto em casa no teu colo agarradinho A paz invade de uma vez meu coração É impossível dizer não pro teu carinho Me sinto cada dia mais essa paixão Sentimento que me faz andar em sua direção Por que será que toda vez que eu te vejo O corpo teme e falta a respiração E dá vontade de roubar aquele beijo Que deixa nosso corpo em erupção Vários sinais que até hoje desconheço Uma ternura de prazer loucura e dor Você tem tudo que eu preciso e que mereço Já me disseram que isso pode ser amor Sentimento que me faz voar Contigo aonde for Vem, me mostra que esse sonho pode ser real Que tudo isso que eu sinto é natural Meu sentimento diz que só vou ser feliz Se for do lado seu Vem, me mostra que você é a luz na escuridão Que você vem inaugurar meu coração Meu sentimento diz que só vou ser feliz Se for do lado seu Vem, 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 vem Por que será que toda vez que eu te vejo O corpo teme e falta a respiração E dá vontade de roubar aquele beijo Que deixa nosso corpo em erupção Vários sinais que até hoje desconheço Uma ternura de prazer loucura e dor Você tem tudo que eu preciso e que mereço Já me disseram que isso pode ser amor Sentimento que me faz voar Contigo aonde for Vem, me mostra que esse sonho pode ser real Que tudo isso que eu sinto é natural Meu sentimento diz que só vou ser feliz Se for do lado seu Vem, me mostra que você é a luz na escuridão Que você vem inaugurar meu coração Meu sentimento diz que só vou ser feliz Se for do lado seu Vem, 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 vem Oh, paixão desse toque Dois solteiros Dois olhares De repente um beijo aqui me cabateu Minha boca, minha mente ocupada Era desse vale que eu precisava E quando eu vi A gente já tava no carro Com os preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Tava quase sem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Seu corpo pede mais o meu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer A noite se peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Meu corpo pede mais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer A noite se peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Dois solteiros Dois olhares De repente um beijo aqui me cabateu Minha boca, minha mente ocupada Era desse vale que eu precisava E quando eu vi A gente já tava no carro Com os preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Tava quase sem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Seu corpo pede mais o meu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Meu corpo pede mais o teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendências Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tava tudo bem Tava tudo bem Tei Santos E a gente só tá vendo a polpete Ela entrou tão linda, com perfume cheiroso E quando ela passou, quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone, acessou o QR Code Escolheu a bebida, abriu um sorriso e disse, é hoje Entrou um garçom com os balões de corações Escrito, amo de bilhões E o beijo veio naquele jeito, molhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro, eu engoli no choro pra não magoar E também tá aqui, pra me fazer feliz, inocentemente me ajudando a superar Já não bastava ter que encontrar, em qualquer lugar nesse mundo Ela pediu, ele casamento, o restaurante aplaudiu Tive que bater palma junto Entrou um garçom com os balões De corações, de corações, escrito, amo de milhões E o beijo veio naquele jeito, molhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na boca de outro, eu engoli no choro pra não magoar E também tá aqui, pra me fazer feliz, inocentemente me ajudando a superar Já não bastava ter que encontrar, em qualquer lugar nesse mundo Ela pediu, ele casamento, o restaurante aplaudiu Tive que bater palma junto E o passe a guitarra E desta vez Eu não tô disposto a correr atrás Se você não quer que eu seja um ex Vale agora, não tem nenhum passo a mais Senta aqui Como dois adultos vamos resolver Até como vamos permitir Pois eu tô passado dois a conhecer Sempre Um milhão de vezes sou capaz de te dizer Todo amor no mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas esse tempo Mas esse tempo afastava você de mim Pare de gritar Como eu vou mais te escutar Agora sou eu que penso o tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez O tempo é o fim E desta vez Eu não tô disposto a correr atrás Se você não quer que eu seja um ex Lamento dessa vez Mas agora não tem nenhum passo a mais Senta aqui Senta aqui Como dois adultos vamos resolver Até como vamos permitir Pois eu tô passado dois a conhecer Sempre Que a gente fica numa boa Sempre O nome daquela pessoa Sempre A dona vem e nos detona Sempre Nunca Nunca Depois Depois que eu te amei Te juro Nunca Existe outro alguém Eu sei que nunca Existe Irá melhor Que amor da gente Um milhão de vezes Sou capaz de te dizer Todo amor no mundo Eu daria pra você Você quer um tempo Mas esse tempo Afastava você de mim Para de gritar Que eu não vou mais te escutar Agora sou eu Que peço um tempo Pra falar Se quiser um tempo Lamento Desta vez O tempo É o fim Um milhão de vezes Sou capaz de te dizer Todo amor no mundo Eu daria pra você Você quer um tempo Mas esse tempo Afastava você de mim Pare de gritar Que eu não vou mais te escutar Agora sou eu Que peço um tempo Pra falar Se quiser um tempo Lamento Desta vez O tempo É o fim Agora eu aprendi Que com você Não tem jeito É meter o pé Ou conviver Com seus defeitos Nunca vai perder Essa mania De ficar Buscando Cois onde não tem De contar E controlar Meus passos Quem eu sigo E quem eu tô Curtindo Tem ciúme até Da minha sombra Vigiendo Com que eu tô Dormindo Já tentei de tudo Pra fugir Meu coração É dela Não tem como negar Mudei de casa Pra apartamento E tô pensando nela Eu sempre volto Pro mesmo lugar Queria ter coragem Pra dizer Pai Some Some Queria ter coragem Mas meu coração É dela Agora eu aprendi Que com você Não tem jeito É meter o pé Ou conviver Com seus defeitos Nunca vai perder Essa mania De ficar Buscando Cois onde não tem Que contar E controlar Meus passos E eu sei Que quem eu tô Curtindo Tem ciúme até Da minha sombra Vigiendo Com que eu tô Dormindo Eu já tentei de tudo Pra fugir Meu coração É dela Não tem como negar Mudei de casa Pra apartamento E tô pensando nela Eu sempre volto Pro mesmo lugar Queria ter coragem Pra dizer Pai Some Some Queria ter coragem Mas meu coração É dela Já tentei de tudo Pra fugir Meu coração É dela Não tem como negar Mudei de casa Para apartamento E tô pensando nela Eu sempre volto Pro mesmo lugar Queria ter coragem Pra dizer Pai Some Some Queria ter coragem Mas meu coração É dela Porque aqui Aqui vamos falar mais alto De Santos Vamos lá Eu fui me mover Tão rápido assim Sem saber se você Também estava afim De um relacionamento Comigo Meu passado amoroso Não é legal Me ilude tantas vezes Que é natural Esse medo De correr É perigo Olha Tô ficando assim Com medo Porque toda manhã Acordei E a primeira coisa É ver no Instagram Se tem foco Sua Com outra pessoa Eu não vou ficar Te impressionando Nem é a minha cara Mas se você Tá só curtindo Então a gente para Porque se é pra sofrer Mais uma vez Eu tô de boa Me leva a sério Eu tenho muito amor Guardando aqui no peito Pra lidar Me leva a sério Vão ver que a gente Tem motivo de sobra Pra tentar Me leva a sério Olha em meus olhos Vejo o quanto Que eu te quero Eu sou você Dizer que sim Não tem mistério Me leva a sério Meu passado amoroso Não é legal Pelo de tantas vezes Que é natural Esse medo De correr É perigo Olha Tô ficando Assim com medo Porque toda manhã Acordei E a primeira coisa É ver no Instagram Se tem foto Sua Com outra pessoa Vou ficar Te impressionando Nem é a minha cara Mas se você Tá só curtindo Então a gente para Porque se é pra sofrer Mais uma vez Eu tô de boa Me leva a sério Eu tenho muito amor Guardando aqui no peito Pra lidar Me leva a sério Vão ver que a gente Tem motivo de sobra Pra tentar Me leva a sério Olhe meus olhos Vejo o quanto Que eu te quero Eu sou você Quem dizer que sim Não tem mistério Me leva a sério Música Música Você já foi de azedo Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais uma história e nos capô do seu olho É narcismo com contato indiferente Disse, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Seu que nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem De mostrar o que vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem De mostrar tudo o que vale ou de me perder Ainda sei o que fazer Você já foi de azedo Meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais uma história e nos capô do seu olho É narcismo com contato indiferente Disse, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Seu que nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem De mostrar o que vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Você dá uma mensagem De mostrar tudo o que vale ou de me perder Aí não sei o que fazer Nem Santos, porque aqui Aqui eu amo pra mais algo Vem! Não esqueça aquela época da escola Que você matava a aula Pra me ver jogando bola Me passava o seu caderno E às vezes dava cola E a gente namorava No escuro do cinema Eu chorei quando você saiu de cena Pra fazer curso normal Em outra cidade Eu fui pra forças armadas Completei maioridade E você na minha história Matando de saudade E depois cair no mundo Nessa minha trajetória O melhor milagre é te reencontrar Agora O pior é que agora Você já tem compromisso Tem aliança no dedo E eu também O melhor é ir embora Pra nós evitar o risco De bastir o melhor coração De alguém Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus Me ajude Pra você cuidar dos seus Pra mim Cuidar dos meus Mas deixe o nosso Mas deixe o nosso sentimento Se entregar nesse momento Antes de dizer adeus Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus Me ajude Pra você cuidar dos meus Pra me cuidar dos meus Mas deixe o nosso sentimento Se entregar nesse momento Antes de dizer adeus O pior é que agora Você já tem compromisso Tem aliança no dedo E eu também O melhor é ir embora Pra nós evitar o risco De bastir o melhor coração De alguém Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus Me ajude Pra você cuidar dos seus Pra mim Cuidar dos meus Mas deixe o nosso sentimento Se entregar nesse momento Antes de dizer adeus Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus Que o bom Deus Me ajude Pra você cuidar dos meus Pra mim Cuidar dos meus Mas deixe o nosso sentimento Se entregar nesse momento Antes de dizer adeus Música Nem santos Porque aqui É que eu vou falar mais alto Vem Vive reclamando como eu sou inseguro Muito imaturo e que invento as loucuras Mas o que é meu eu cuido Sinto ciúme de tudo em si E eu já aprontei Mas sosseguei já faz um tempo Quer me condenar de um passado Que eu nem lembro Eu não tenho o que esconder Mas sempre tenho o que esclarecer Mais paciência É só carência E eu tô tentando mudar Não vai ter outra Sofri à toa Se é contigo que eu quero ficar É só um medinho de perder O meu Vai ser você Tudo meu coração É seu Sei Que às vezes perco mão Na hora de comprar Mas ciúme é consequência de amar Só fui sabendo o jeito de falar Amor acaba se a gente não cuidar Mas o que eu sinto com você Só pra ter uma noção Prefiro seu ciúme Dez vezes humilhar Vive reclamando como eu sou inseguro Muito imaturo e que invento as loucuras Mas o que é meu eu cuido Sinto ciúme de tudo em si E eu já aprontei Mas sosseguei já faz um tempo Quer me condenar de um passado Que eu nem lembro Eu não tenho o que esconder Mas sempre tenho o que esclarecer Mais paciência É só carência E eu tô tentando mudar Não vai ter outra Sofri à toa Se é contigo Se é contigo que eu quero ficar É só um medinho de perder Meu Vai ser você Tudo meu coração É seu Sei Que às vezes perco mão Na hora de comprar Mas ciúme é consequência de amar Só fui sabendo o jeito de falar Amor acaba se a gente não cuidar Mas o que eu sinto por você Só pra ter uma noção Prefiro seu ciúme Dez vezes um milhão Eu ouvi a briga Mateu aqui Mais uma vez De blusão Calcinha Colou em mim A intenção de ex Não vou te expulsar No meio da madruga Cama ainda é sua Se quiser ficar Se ele te expulsou Eu sou sua desculpa Pra se vingar Casal Se ensapando Nós dois Não desapega Casalzinho Que só pensa depois Que já deu merda Casalzinho Safado Nós dois Não desapega Casalzinho Que só pensa depois Que já deu merda Eu ouvi a briga Eu ouvi a briga Mateu aqui Mais uma vez De blusão De blusão Calcinha Que só pensa depois Que já deu merda Casalzinho Safado Nós dois Não desapega Casalzinho Que só pensa depois Que já deu merda Tá difícil Não te ter aqui E quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama E o passarinho O dia inteiro De pijama Mas do outro lado Dá saudade A fila anda Saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu saio Pra esquecer No final Nem pra você E agora Eu tô sendo Solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer Ser beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Eu tô sendo Solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer Ser beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu saio Pra esquecer No final Nem pra você E agora? Eu tô sendo Solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer Sem querer Ser beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira Eu tô no bagaceira Eu tô na bagaceira Eu tô lutando contra esta vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você colocou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu tô lutando contra esta vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você colocou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Memória curta Que é por na minha conta A culpa de hoje você chorar Fazendo chantagem É moça Eu não te ver com outra Me fez mal Mas você não tem o que cobrar Quando nossa história Tava morrendo afogada Você nadou nas minhas lágrimas E olha a volta que se muda Foi bom demais Nesse rolê te encontrar Você mereceu Você mereceu Veio da boca Veio da boca beijando eu A cara de cor que você fez E o copo que você bebeu Mereceu Veio o meu corpo agarrando o ovo Mordendo o gelo de raiva Chorando em cima do corpo Teu desprezo Teu desprezo tem memória curta Que é por na minha conta A culpa de hoje você chorar Fazendo chantagem É moça Eu não te ver com outra Me fez mal Mas você não tem o que cobrar Quando nossa história Tava morrendo afogada Você nadou nas minhas lágrimas E olha a volta que se muda Foi bom demais Nesse rolê te encontrar Você mereceu Veio da boca beijando eu A cara de cor que você fez E o copo que você bebeu Mereceu Veio o meu corpo agarrando o ovo Mordendo o gelo de raiva Chorando em cima do corpo Mereceu Veio da boca beijando eu A cara de cor que você fez E o copo que você bebeu Mereceu Veio o meu corpo agarrando o ovo Mordendo o gelo de raiva Chorando em cima do corpo Mereceu Se eu tivesse te beijado mais Te escutado mais Prestava atenção em seus sinais Gostaria no canto da sala Te assistindo arrumar as mãos Se eu tivesse te levado pra jantar Só nos dois ter um tempo Pra viajar Iria pra Paris e você E essa mesma mala Pausa aí o tempo Não vou perder o amor da minha vida Pra arrependimento Lembra Do corpo suado Dentro do meu abraço Olho no olho Você lembra Você lembra Dos dias difíceis Aqui nessa casa Te vi chorar de rir Se tem um porcento de chance Se vai voltar pra mim Lembra Do corpo suado Dentro do meu abraço Olho no olho Você lembra Dos dias difíceis Aqui nessa casa Te vi chorar de rir Se tem um porcento de chance Se vai voltar pra mim Se eu tivesse te levado pra jantar Só nos dois ter um tempo Pra viajar Iria pra Paris E você E essa mesma mala Pausa aí o tempo Não vou perder o amor da minha vida Pra arrependimento Lembra Lembra Do corpo suado Dentro do meu abraço Olho no olho Você lembra Dos dias difíceis Aqui nessa casa Te vi chorar de rir Se tem um porcento de chance Se vai voltar pra mim Lembra Do corpo suado Dentro do meu abraço Olho no olho Olho no olho Você lembra Dos dias difíceis Aqui nessa casa Te vi chorar de rir Se tem um porcento de chance Se vai voltar pra mim Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri